Fala galera do Ranchinho Feliz, galera hoje vou aqui galera saborear um cajazinho manga né, cajá manga Tirei aqui uns cajá manga pra mim comer aqui galera ó, lavei já madurinho Cheguei ainda pouco aqui no ranchinho né, aí deu vontade de tomei um cajá manga, eu fui ali no pé Tirei o cajá ó, quem gosta de suco de cajá eu adoro ó, tá só ouro Catei uns cajá e agora eu vou saborear aqui o cajá diretamente aqui do sítio né, do ranchinho feliz pessoal Eita que esse cajá tá bom hein, azedinho, dá até água na boca E é isso aí galera, correria grande, começar a carninha franga agora Depois tem que dar ali uma faxina ali na casa E é isso aí ó, olha só, amarelinho, delícia pra quem gosta de cajá manga aí ó Azedinho, bom demais Precisa fazer essa careta feia não Galo cantando no terreiro E é isso aí galera, tchau obrigada, bora comer cajá manga aí Diretamente da roça